Morte por acidente na região. Um motociclista perdeu a vida em um grave acidente na BR-116 em Alpercata. Gente, nesse... Segundo as informações, ele bateu contra uma carreta e os veículos acabaram pegando fogo, né? Quem vai contar detalhes desse caso pra gente? É o nosso repórter, Lucas Alves, que tá chegando. Ei, Lucas, mais um acidente na BR-116. Fatal também, né? Boa tarde pra você. Boa tarde, Nico. Boa tarde a todos ligados no Balanço Geral. Bem, esse acidente foi registrado na madrugada de hoje, ali na BR-116, próximo à cidade de Alpercata. Lá, uma carreta que carregava uma carga de chocolate colidiu com uma motocicleta. O motociclista, infelizmente, morreu no local. Os dois carros pegaram fogo. O motociclista foi identificado como Pedro Afonso da Silva, um jovem de 21 anos. Agora, Nico, a polícia deve investigar o que pode ter sido a causa do acidente. E nós aproveitamos pra deixar aqui os nossos sentimentos à família do Pedro, Nico. A imagem ali, né, o Lucas? A gente reforça o sentimento de pesar e bastante atenção na BR-116, né? Tem um trecho dela que está bem revitalizado já, ali pra cima, né, Lamonier? É, mas não significa que é pra acelerar não, né, gente? A gente não sabe as circunstâncias do acidente aí, mas essa rodovia tem que tomar muito cuidado. Nossa, meu Deus. Daqui a pouco você volta, Lucas. Eu fico triste demais. Fico triste demais com isso aí. Nossa, meu Deus.